Queridos irmãos e irmãs, eu sou o Diácono Paulo, quero fazer um convite especial a você e sua família. No próximo dia 9 de agosto, serei ordenado presbítero para o serviço da igreja. A ordenação será na paróquia São Sebastião, em Mandaguaçu, às 8 horas da noite. O meu lema de ordenação é extraído do Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me quer servir, siga-me. A ordenação será transmitida através das redes sociais da Arquidiocese de Maringá e pela Rádio Colmeia. Participe! Conto com suas orações!